E a tal da Priscila que te levou para o tatuapé? É o demo daqui? Não, tomei... Ah, tá, tá, tá... Não é o demo, tomei, tomei, chifrôlíndio, né? Tomou um chifrôlíndio... Mas namorei também, acho que foi o que eu mais fui apaixonado. Namorei cinco anos. E como é que... Fica à vontade aí, mamãe. Como é que foi pra você descobrir essa porra aí? Eu fiquei sabendo depois, cara. A gente sabe sempre depois, né? Aí vem aquela... Quem é envolvido... É, aí você fica meio puto, enfim. Mas foram cinco... Fui morar no tatuapé. Mas foi legal, sabia? Puta, bairro legal, cara. É? Adoro, adoro tatuapé. Puta, bairro bacana, mas... Não deu certo, cara, infelizmente. Só o jeito que aconteceu que não foi legal, entendeu? E como é que tu descobriu essa história toda? Cara, você vai conversando com um ou com outro... Porque terminou por causa de bobeira, sabe? Quando terminou por causa de bobeira. E beleza, eu fiquei muito mal, cara. Eu fiquei mal pra caralho. Puta. Baqueado. Puta que pariu. Mas aí você vai juntando umas coisas. Você vai conversar com um. Ah, aquela vez que você tava não sei aonde, aconteceu isso. E eu, caralho. Verdade. Ah, não sei o que. Que aquela porra não tá fazendo isso, fez aquilo. Você vai ligando as coisas. Nossa. Aí eu falei, puta, que eu não percebi, é, cara. Tava debaixo do teu nariz. Debaixo do meu nariz. É. Enfim, faz parte.